Oi gente, tudo bem? Meu nome é Letícia e esse é a Letícia Zarte. E hoje eu vim trazer um vlog pra mostrar pra vocês mais ou menos como é o meu dia a dia como artista. O que acontece? Geralmente eu tô mais lotada nos dias. Tem semanas que eu tenho que produzir todos os dias. Hoje é um dia bem mais tranquilo, porque eu já vou mostrar pra vocês a minha rotina, mas eu tenho que basicamente terminar essa obra, terminar uma máscara e fazer o curso de marketing digital. E é basicamente isso hoje, mais algumas coisinhas. Porém não é aquele dia que eu tenho que fazer muitas coisas, sabe? É bem mais tranquilo. Com o meu primeiro vlog eu pensei que tudo bem, né? Mas se vocês quiserem uma rotina de dias mais, como eu posso dizer, mais corridas, assim, com mais coisas, eu posso trazer também. É um estilo de vídeo diferente, que eu nunca trouxe. E então vamos começar. Então, o meu dia hoje começou meio tarde, era pra eu ter acordado lá pelas meio-dia, uma hora no máximo. Acordei às duas horas da tarde, isso é real. Então eu vim aqui mostrar a realidade pra vocês, né? Vamos ser sinceros, acabei dormindo tarde, acordando tarde. O que tudo bem hoje, porque como eu falei, é um dia mais tranquilo. Mas se fosse um dia de correria, sim, eu ia acordar geralmente pelas oito, nove da manhã pra poder começar tudo. Então eu já comi, porque eu precisava comer, né? Acordei tarde. E não gravei essa parte, porque eu sinceramente esqueci mesmo, mas eu tenho uma foto. Tô vendo stories do Insta, eu tô sempre atualizando o meu Insta, então me segue lá, arroba lemazuca, vou deixar aqui na tela. E o que acontece? Agora eu vou tomar um banho, e depois eu vou começar as coisas. E eu já arrumei o quarto, eu não arrumei aquela arrumada de quarto, né? Mas eu já... Não imagino se tá uma arrumada ali na cama e tudo mais, aqui no meu baú do lado. E aí o que acontece? Eu vou tomar banho pra poder fazer todas as coisas que eu tenho que fazer. E é isso. Então, vou lá. Beijo. O look de hoje completamente confortável pra poder começar o dia. A gente tá saindo do banho agora, e eu passei um produtinho no rosto. É um produtinho chinês, então eu não faço a mínima ideia se ele funciona ou não. E eu passei ele, e agora eu vou procurar aqui no notebook a minha rotina, pra eu mostrar pra vocês e poder começar a fazer as coisas. Tem a minha rotina da semana, tudo que eu fiz, tudo que eu tenho que fazer. E como eu falei, hoje não são muitas coisas, olha. É bem simples. Tem que terminar o curso, terminar a encomenda da Milena e terminar a máscara. Então, vamos lá. Gente, tem essa encomenda aqui que eu tenho que terminar, que eu achei bem fofinha. Que eu tenho que fazer dois símbolos da veterinária, um aqui e um aqui. Essa máscara tá aí, daí de girassol, que eu tenho que escrever aqui também. Eu tenho que escrever o signo da pessoa. Aqui eu já tenho uma embalagem que tá finalizada. Essas duas artes aqui que eu tenho que empacotar ainda. E tem mais arte do sorteio também, que é essa daqui, ó. E tem essa daqui, que é pra sorteio também. Lá no meu Insta ainda tá tendo, tá rolando sorteio. Então, essas daqui são as que eu tenho que empacotar e a nova também. Então, eu vou começar fazendo o símbolo da veterinária nesse daqui que eu mostrei pra vocês. Esse daqui. E daí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como é que ele ficou. Finalizado o quadrinho, falta esperar secar pra poder tirar as marcas de lápis. Fiz os símbolos da veterinária e falta passar o spray fixador ainda. E agora falta a máscara, que eu tenho que escrever Libra, deste lado aqui. Então, vamos lá. Ok, máscara escrito Libra, pintura escrito Veterinária, tudo certinho. Falta agora passar o spray na pintura e tirar as marcas de lápis e passar o ferro de passar roupa na máscara. Eu vou usar um limpa-tipos pra poder tirar os risquinhos do fundo. Isso vai facilitar muito, porque não vai manchar e vai retirar tudo bem direitinho, sabe? E não vai tirar tinta e tudo mais, vai dar tudo certo. Agora eu vou lá passar o spray no quadrinho. Vou usar esse aqui da Acrylex, que é o que eu sempre uso. Tá? Então, gente, agora eu vou lá e vou tirar umas fotos do quadrinho de como ficou pra poder postar no meu Insta. Tem que esperar a máscara secar pra poder passar o ferro, então provavelmente nesse meio tempo eu vou estar fazendo o curso de marketing digital que eu falei pra vocês. Hoje o dia tá sendo bem rápido, assim, as coisas estão fluindo. Quando o dia é mais cheio, isso é mais difícil. O quadrinho já foi tirado e ele já foi postado no Insta, então corre lá pra ver o resultado final se você não viu ainda. E se tu já tá no Insta, dá like, salva e compartilha com os amigos. Eu vou pegar o notebook pra poder fazer o curso de marketing digital. Às vezes eu faço o curso aqui na cama mesmo, eu pego o notebook e fico aqui bem confortável. Às vezes eu faço na mesa, tudo depende. Hoje eu resolvi fazer aqui porque é realmente mais confortável. E eu tô mais tranquila, não tenho tantas coisas pra fazer assim. E... então vamos lá, né? O curso que eu faço, ele é do próprio Google, se chama Fundamentos do Marketing Digital. Ele são 40 horas de curso, 26 módulos. Ele é grátis e ele tem certificado. Então, eu já fiz 11% do curso, recém comecei, né? E agora vamos iniciar o novo módulo. Fico completo, já fiz 16% do curso. Então, gente, eu resolvi vir aqui nos fundos pra poder fazer um cenário bonito pra finalizar o vídeo. Falar pra vocês que as tarefas do dia foram cumpridas. Claro que o dia não acabou ainda, tem muita coisa que ainda dá pra fazer no dia de hoje. Mas pra cumprir as metas foram tudo ok, tudo certinho. Agora vou editar o vídeo pra poder lançar pra vocês no YouTube e talvez no IGTV também. Então, me sigam no Insta, nas redes sociais, vejam o meu trabalho também que eu faço, os quadrinhos em MDF personalizados. E é isso. Um grande beijo pra todo mundo, obrigada por ter assistido. E se vocês têm mais ideias pra vídeos, me avisem que eu faço pra vocês. Tchau. Obrigado.